É que eu fui pro Piauí e não quero mais voltar É que eu tô no Piauí e não quero mais voltar Tem muita sota e pinga pra nós tomar Tem muita sota e pinga pra nós tomar É que eu fui pro Piauí e não queria mais voltar É que eu fui pro Piauí e não queria mais voltar Lá tem muita sota e pinga pra nós tomar Lá tem muita sota e pinga pra nós tomar